O bullying é apenas ofensivo, isso eu realmente sou contra. O bullying arte é diferente. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vamos supor que você vê o Pericles andando na rua. Chama a sua atenção. Chama a atenção do bairro. A câmera do Google Earth se vira. Que merda é essa? Cegos param e olham. Que que houve? Tá mais escuro que o normal? É o fim do mundo? Alguém me ajuda? E aí você pega e fala. Nossa, como ele é gordo. Tá errado. Isso eu sou contra. Você tem que fazer isso de forma engraçada. Você pode falar, por exemplo. O Pericles é tão gordo que perto dele César Menotti parece usuário de crack. Tá vendo? Vocês riram sem peso. O peso é todo dele. O Pericles uma vez falou que quando morrer ele quer ser cremado e que joguem as cinzas no mar. Pensei, vai virar um aterro. Vai juntar América e África de novo. Dá pra correr até Angola agora. Sem contar aonde que vai cremar o Pericles. Tem que reabrir a Auschwitz. Aonde mais? Onde mais tem um forno com essa potência, né? Percebo muitos nazistas na plateia. Tô falando isso do Pericles, mas eu sou fã dele. De verdade, uma vez ele foi lá no programa, tirei foto com ele. Tá revelando até hoje. O arquivo era pesado, né? Falei do Pericles, deixa eu ver. Cai... Cai...